Qual é o principal achado que ajuda a gente a fazer o diagnóstico de luz falsa versus luz verdadeira? É o sinal do bico. A luz falsa, ela geralmente, gente, ela vai exibir, ó, um aspecto de bico aqui na periferia. Perceba, esse biquinho aqui, tá vendo, ó? Esse biquinho aqui, ok? Então, ó, mesmo que seja discreto, mas ela geralmente vai ter esse biquinho aqui na periferia. Esse sinal do bico é um dos sinais que mais ajuda a gente a fazer essa diferenciação, mas não é o único. Inclusive, uma das coisas que ajuda a gente a perceber qual é a luz falsa e qual é a verdadeira é o tamanho da luz. Geralmente, a luz falsa, ela é maior do que a luz verdadeira, como vocês podem ver aqui. E, às vezes, a luz verdadeira tá realmente colapsada. A luz verdadeira, ela é como se ela quisesse colapsar aqui, ó, como vocês estão vendo, ó. Inclusive, se tiver colapsada demais, a gente tem que descrever isso no laudo, porque isso pode até gerar isquemia transitória. Outra coisa que é ruim, mas que ajuda a diagnosticar a luz falsa, é que a artéria renal esquerda frequentemente sai da luz falsa se a dissecção se estende até a aorta abdominal. Tchau, tchau.